Eu quero te ver sem ter nada, coelho do calcada, dormindo no chão. E eu hei de ser todo rasgato em minha porta a joelhar, implorando o meu perdão, o meu perdão. Então ficarei bem-vindada, de tanta pancata, meu ser e o amor. E quando voltavas, disse-lhe por ter feito algum conflito do amor, do nosso amor, do nosso amor. Se tu não vieres por causa de outras mulheres, eu irei lhe buscar. A nossa casa lá no morro, nego, deste vagabundo, meu mulato do outro mundo, por você eu quase vou. A nossa casa lá no morro, nego, do nosso amor. A nossa casa lá no morro, nego, do nosso amor. A nossa casa lá no morro, nego, do nosso amor. A nossa casa lá no morro, nego, do nosso amor.